A África se mudou aos 23 anos para a capital Joanesburgo para custar direito. Antigamente líder de uma resistência pacífica, ao ter seu partido, o CNA, ilegalizado e ter sido considerado foragido, foi, então, a favor de protestos não tão pacíficos. Com o fim do Império Português, em 1975, e com a cara do governo europeu, na Rodésia, em 1980, o governo branco na África do Sul entrou em crise. E aí o governo era de Peterborough. E ameaçado também pela interferência da ONU, manifestações que cresciam pelo mundo todo, ele começou a fazer algumas mudanças, só que não resultou em nada. Os negros continuavam naquele regime. Isso veio mudar em 1989, quando o Frederic de Klerk tomou a tosse e aí começou a atuar nas mudanças legislativas. Quando Mandela foi solto e, em 1992, foi declarado o fim do apartado. Em 1993, com a junção dos dois, lutando pela causa nobre, eles ganharam o Prêmio Nobel da Paz. Em 1994, foi feita as primeiras eleições multirraciais do país, onde Mandela foi eleito o primeiro presidente negro. Como eu falei no início, que o apartado perdurou até 1994, e agora eu falei que o fim do apartado foi declarado em 1992, foi justamente por isso. O apartado foi declarado como finalizado, mas os projetos e o andamento só foram considerados a partir de 1994, quando Mandela foi eleito. E os negros começaram a ser considerados o algeito. Nunca, nunca, nunca mais deixaremos essa bela terra sofrer a opressão de uns e outros. Vamos deixar a liberdade reinar. Mandela! 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 Obrigado.